Quando eu entrar para a Estudando Residência aqui dentro da Aristoclássica, o que é que eu faço? O primeiro passo é entrar aqui no seu perfil e definir as suas instituições prioritárias. Não sei se todo mundo já fez isso, mas a ideia é falar, cara, eu quero passar para o Enari, eu quero passar para o Higgs, eu quero passar para o Sérgio Pernambuco. E nesse momento a plataforma entende quais são os temas mais importantes em cada uma dessas provas e começa a entender que às vezes para você é mais importante infarto. E para o Ian, às vezes é mais importante parto. Então, porra, ele vai começar a me mandar revisar mais vezes infarto, vai mandar o Ian revisar mais vezes parto. Isso é extremamente importante. Só que a plataforma também precisa entender os dias que você pode estudar cada uma das atividades. Então vamos supor que lá na segunda-feira eu tenha colocado... Deixa eu entrar aqui de novo e não vai dar. Lembra que na segunda-feira, quer dizer, lembra que qualquer dia eu coloquei exatamente a quantidade de horas que eu ia estudar para a prova de residência? Então, pensa que cada bolinha que você apertar aqui significa duas horas. Isso é grosseiramente falando, tá? A não ser que seja a prova simulada que são quatro horas por cada bolinha. Por quê? Porque é o que os alunos falam para a gente que costumam demorar. Ah, Barreto, demoro duas horas para fazer um estudo teórico. Demoro duas horas para fazer uma revisão inteligente. Então vamos supor que lá naquela planilha eu tenha dito que eu vou estudar duas horas na segunda-feira. Cara, então eu só posso colocar uma bolinha. Então eu vou tirar essa bolinha daqui e deixar só revisão inteligente. Vamos supor que na terça-feira eu tenha colocado que eu posso estudar três horas. Porra, então eu posso botar três bolinhas. Ah, eu vou fazer estudo teórico, revisão inteligente e revisão teórica. Na quarta-feira eu não botei nada porque eu dou plantão e tenho internato. Cara, então eu vou tirar tudo daqui e vou deixar a quarta-feira sem nada. Salvo essas alterações, tá? Botei de exemplo aqui. E aí o que vai acabar acontecendo é que quando eu clicar no dia da semana, ou seja, quando eu entrar na plataforma, ela vai mostrar exatamente o que eu tinha pedido. Isso significa que eu não preciso pensar a cada dia o que eu preciso estudar para a prova de residência. A própria plataforma me diz baseado na minha individualidade, baseado no que eu setei aqui no meu perfil, que são os temas mais importantes, e baseado nos dias que eu posso fazer cada uma dessas atividades. Tchau, 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 tchau.